A primeira região militar, região Tenente Coronel Luiz Cruz, comando responsável pelo apoio logístico operacional, as unidades do exército, sediadas no Distrito Federal, nos estados do Tocantins, Goiás e na região do Triângulo Mineiro. Integram o Estado Maior do Desfile Militar os representantes do Estado Maior Conjunto das Forças Armadas, da Marinha, do Exército, da Força Aérea, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, conduzindo seus respectivos estandartes. Você vê aí mais uma vez o palanque com as autoridades, os ministros de Estado, o palanque presidencial bem ali ao lado do Ministério da Justiça, na esplanada dos ministérios. Obrigado.